Música Gente querida, nós temos caminhado através da Bíblia e da história da igreja com um conteúdo bastante diferenciado cujo objetivo é preparar o servo de Deus para uma vida frutífera e feliz mas isso não será possível sem oração eu estou aqui para convidar vocês para participarem da nossa rede de oração e intercessão que tem caminhado através dos salmos, analisando-os versículo por versículo trazendo uma riqueza muito grande no conhecimento da palavra e do ser de Deus pois quem investe tempo para caminhar com Deus, a si mesmo se edifica a oração não muda a Deus, mas nós somos transformados e Deus nos usa para transformar vidas você quer as bênçãos de Deus? Antes de qualquer coisa, você precisa desejar o Senhor das bênçãos comece a orar mais e você será alvo das bênçãos especiais que o Senhor reservou para quem anda com Ele Música